e fala aí meus queridos meus amigos beleza olha é o seguinte é bom vamos fazer o seguinte solta a vinheta aí daqui a pouco eu falo sobre o assunto bom então é o seguinte galera olha só parei o meu carro aqui e aí veja a luz de freio acesa direto não tem ninguém dentro do carro apertando lá tá está acesa direto bom naturalmente se isso acontece com o seu carro é o problema está relacionado ao sensor de freio o interruptor de freio da luz de freio tá então vou fazer ali um análise superficial para ver qual é o problema e vou convidar vocês para fazer esse análise junto comigo beleza vamos lá então em bom na primeira análise estava olhando aqui encontrei aqui essas pecinhas aqui não é normal viu não é normal aí vamos tentar juntar para ver o que que é parece ser tipo um circo né uma borrachinha aqui tem um pininho para que é algo mais ou menos assim né dá para vocês verem estou desconfiado de uma coisa né mas vamos ver vou ver direitinho que seja vou só parar aqui para câmera não ficar tremendo muito isso daí dá até lá bem gente mas eu vou localizar aqui o sensor de freio do meu carro vamos lá hein bom meus amigos eu estou aqui olhando para minha pedaleira aqui mostrando para vocês tá isso aí e vamos lá né então é ver identificando aí o problema este é o sensor de freio bom ele está conectado ao pedal de freio então é esse aqui ok então vamos lá deixa eu fechar aqui segurar esse foco aqui que ele está difícil hoje tá então vamos lá né então eu tô percebendo aqui, tá vendo um buraquinho aqui, onde abaixo que dá dá pra ver um buraco como se tivesse uma peça ali pra encaixar, você vê que a peça tá até limpa, aonde dá o contato no sensor então aquele negocinho que eu achei quebrado, deve ter saído daí, pra vocês terem uma ideia é que é alguma coisa semelhante ó, tá vendo amarelinho aí, é alguma coisa semelhante que tinha lá que ajudava a fazer o contato, e se a gente olhar bem, ele não tá fazendo contato nenhum bom, tá aí, deixa eu só tentar, a posição aqui é muito ruim galera olha só pra que vocês vejam, eu consegui colocar um parafuso, olha lá olha lá como fecha o contato agora, percebeu, eu consegui colocar um parafuso ali, um parafuso qualquer que eu achei tá vendo, olha lá, agora ó, encostou, desligou, apertou, acendeu vamos olhar lá atrás pra ver se tá apagado, tá, tô sozinho aqui, se não faria com duas pessoas olha aí, apagou né, apagou ainda bem que são coisinhas simples, vai levar no alto elétrico, ele vai condenar o seu sensor de freio e aí você vai gastar pelo menos R$60,00 fora mão de obra R$60,00 com os R$40,00 que ele vai cobrar de mão de obra a sua então você vai gastar aí pelo menos R$100,00, só pra resolver esse problema que eu não gastei em nada e isso aí é uma regra que serve pra qualquer carro, gente, a luz ficou acesa direto aí você dá uma olhada lá no sensor de freio às vezes precisa trocar realmente o sensor de freio mas quando é um problema que nem esse que você identificou aí é só você trocar, né beleza, pessoal é isso daí, vai lá, já deixa o seu like e é isso aí, beijos, abraços e até o próximo vídeo, viu rapaz, essa roca aqui tá um inferno hoje, cheio de carro passando pra lá e pra cá isso porque é domingo, hein mas bora lá, vamos lá ali tá a mulher também reclamando, ali ó nem vou mostrar que ela fica uma arara